E o Boletim Focus desta semana revisou para baixo a inflação deste ano. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o Boletim Focus. Ontem o Banco Central publicou o seu Boletim Focus semanal com a pesquisa que faz junto a analistas financeiros, analistas de investimento do mercado financeiro, do setor privado. E os resultados dessa pesquisa nós trouxemos para você, telespectador, compartilhar conosco. Para você ver quais são as expectativas, então, do setor privado para este ano. De acordo com o Boletim Focus, a previsão de inflação caiu agora para 10%, em torno de 10%, 10,05%, o que interrompe uma trajetória de crescimento de mais de 35 semanas. Qual a razão dessa quebra da tendência de inflação? Um motivo muito simples, o resultado do IPCA de novembro. De acordo com o IBGE, em novembro o IPCA chegou a 0,95%, abaixo das expectativas de mercado, que se situavam entre 1% e 1,10%. Dessa forma, não apenas nós temos uma redução da inflação esperada para este ano, mas também no ano que vem a inflação está razoavelmente estabilizada, a expectativa está estabilizada, que deve ser algo em torno de 5% para 2022. Já em termos de crescimento econômico, houve um ligeiro declínio de 0,06%, de 4,71% para 4,65%, que é o que o mercado espera que o PIB, a soma de todas as receitas e serviços produzidos pelo país, alcance em 2021. Essa é a previsão do mercado. O governo trabalha, de acordo com o Boletim Marco Fiscal, com uma expectativa de crescimento do PIB para este ano de 5,1%, que está mais alinhada com as grandes organizações internacionais. A OCDE está prevendo um crescimento para o Brasil este ano de 5% e o Banco Mundial algo em torno de 5,3%. Essa é a informação que nós tínhamos para você hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia.